Durante a terceira sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Sorriso, que aconteceu na noite desta segunda-feira, o comandante do Corpo de Bombeiros aqui do município, o capitão Hebert, apresentou aos vereadores números que mostram um aumento expressivo da quantidade de ocorrências registradas no ano de 2016. A diferença, de acordo com o comandante, foi de mais de mil registros a mais. Em 2015, nós tivemos em torno de 3.500 ocorrências, em 2016 foram 4.600, um aumento expressivo que nos preocupa. Nós ficamos felizes, ficamos tristes em saber que aumentou tanto, que aumentou a demanda, e com esses dados nós passamos ao comando da instituição a necessidade de um reforço no efetivo daqui. A questão de análise e vistoria também aumentou consideravelmente, com quase 900 projetos analisados e mais de 1.250 distorias feitas. E passamos também a estrutura geral para a população e para essa casa, né, conhecer essas estruturas, saber as dificuldades do Corpo de Bombeiros, para que a gente possa conseguir engariar mais forças para trazer mais recursos, mais investimentos, que a população merece um atendimento de qualidade e nós estamos buscando isso. Além da necessidade do aumento de efetivo, apresentado pelo comandante, ele alertou os motoristas para que tomem mais cuidado no trânsito. Segundo ele, estudos serão feitos para apontar os pontos mais críticos do trânsito de Sorriso, para que medidas sejam tomadas com o intuito de garantir a segurança dos motoristas. Solicitamos a todos os moradores de Sorriso, a todos que utilizam moto, utilizam os seus veículos, que tenham atenção, principalmente nas rotatórias, nos horários de pico, calma, né. Eu acho que esses minutinhos que a gente ganha mais acelerando não vale a pena. E quanto a isso, também tem um projeto que é um estudo que nós estamos fazendo em 2016 para verificar quais são os pontos e horários que têm mais incidência para trazer informações ao poder público para que façam medidas passivas, que é no caso de quebra-mola, de sinalização, ou medidas ativas, que é no caso de guarda municipal naqueles locais, para que a gente consiga diminuir esses índices.